Olá meninas, hoje eu vou ensinar uma mágica pra vocês Brincadeirinha, na verdade eu só vou ensinar 3 jeitos incríveis de usar um spray de cabelo Eu vou usar o hairspray jato extra seco Valorize da Mandy O meu primeiro passo é dar um jato na raiz pra dar volume na raiz Então vamos lá Você vai puxando algumas mechas para o alto e borrifando na raiz Dá uma coçadinha com os dedos assim pra espalhar na raiz E ó, já viram né, já viram que eu já ganhei um volume aqui, já ganhei um armece né Bom, aí o segundo passo, ó nossa eu já gosto assim Gente eu já adoro assim, eu já podia sair assim de casa Mas o segundo passo é dar uma textura no fio Porque quem tem fio liso a gente sabe que é super difícil de fazer ele ficar no penteado Então, segundo passo, textura no fio Aí você borrifa com uma distância da cabeça Deixa eu tomar mais distância Você borrifa com uma distância da cabeça E no comprimento E de novo, agora você vem amassando Pra dar uma textura de fio Bom Aí o terceiro passo Que é o mais conhecido de um spray de fixação Que é a fixação Então você vai lá e vai fazer o seu penteado Eu vou fazer um topete Vou puxar uma mecha aqui da frente Com um pedacinho daqui da lateral Vou dar uma torcidinha Duas torcidinhas E três torcidinhas Como o cabelo já tá com volume na raiz Aí eu só dou uma empurradinha nele pra frente Assim Pra ele ficar mais um topetom aqui Uma coisa alta, bonita Pego um grampinho E cravo De cima pra baixo Colocando as hastes pra dentro do cabelo Aí se quiser dar mais uma torcidinha Depois de colocar o primeiro grampo Pra ele continuar torcido até lá atrás É sempre mais bonitinho Bom Se cair uma franjinha aqui na frente Não se preocupe Que o spray vai dar um jeito nela E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado Vou pegar uma mecha aqui da frente Vou dar uma torcida E ó Eu torço pegando mais mechas Indo pra trás Quando eu cheguei aqui Também, de novo Dou uma escorregada Pra Criar esse voluminho aqui E venho de novo com o grampinho Com o penteado feito Você tá aqui, ó Com o topete super retrô Com o penteado super fofinho Meigo romântico Mas você quer que ele fique em lugar E que essas franjinhas apenas não caiam Senão vai cair o penteado inteiro Então pra segurar tudo no lugar E deixar o seu topete ali a noite inteira Super power, super alto, super legal Você dá uma última borrifada de spray Terceiro passo Você dá essa última borrifada E aí você vai garantir a fixação a noite inteira Esse spray da Mandy Ele é ótimo Porque ele seca Tipo assim Em dois segundos Literalmente em dois segundos É tipo assim Passou, secou Ou seja Você nem corre o risco Do penteado cair Antes de você sair Bom, meninas Acabou o penteado Ele ficou esse topetom maravilhoso aqui, ó Um topete torcido Uma graça pra você ir pra qualquer lugar Inclusive ir pra balada Porque isso aqui vai segurar o seu cabelo no lugar A balada inteira Bom, então esses foram os três jeitos De usar um spray de cabelo Eu usei esse spray Valorize Amand Hairspray Que vende online No site, na loja virtual da Amand Então quem quiser comprar Vou deixar o link aqui embaixo Ele é ótimo Seca super rápido E deixa o cabelo no lugar A noite inteira intacto Dá super pra ir pra balada E dançar aí Chacoalhar a cabeça Bate a cabeça E ele vai ficar lá Bom, meninas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês usem muito Essas três dicas De usar spray de cabelo Que vocês conheçam o spray da Amand E a gente se vê na próxima Tchau 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 Tchau